Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. O Poder Legislativo Doradense, em nome de sua presidente e vereadora Daniela Raul, e o senador da República, Pedro Chaves, relator da Comissão Temporária para a Reforma do Código Comercial no Senado Federal, recebem a todos nesta noite para audiência pública, que discutirá a reforma do Código Comercial, proposição dos vereadores desta Casa de Leis. A audiência pública tem por objetivo disseminar a discussão com relação à reforma do Código Comercial, que tem grande influência no setor do agronegócio, visando conferir ao setor dimensão jurídica compatível com a sua grandiosidade. O Congresso Nacional, influenciado pelas novas sistemáticas das relações negociais, tem buscado nas discussões da reforma priorizar a simplicidade de procedimentos e a desburocratização e ter um olhar mais atento a micros e pequenos empreendedores. Para compor a mesa de autoridades, convidamos a vereadora Daniela Raul, presidente da Câmara Municipal de Dourados. Senador da República, Pedro Chaves, relator do projeto de lei 487-2013, que dispõe sobre o novo Código Comercial. Professor Doutor Fábio Uloa Coelho, palestrante desta noite. Doutor Alexandre Mantovani, presidente da Comissão do Jovem Advogado do Conselho Federal da OAB e conselheiro federal. Sr. Fernando Duque Estrada, presidente da 4ª Subsessão da OAB Dourados e Itaporã. Sr. Lúcio Damália, presidente do Sindicato Rural de Dourados. Doutora Ana Paula Jung de Lima, assessora parlamentar, advogada e especialista em direito empresarial. Vereadores desta Casa de Leis, vereador Sérgio Nogueira, vice-presidente da Câmara Municipal de Dourados. Vereador Pedro Pepa, primeiro secretário da Câmara Municipal de Dourados. Vereador Brás Melo. Vereador Bebeto. Vereador Carlito Dugas. Vereador Carlito Dugas. Vereador Romualdo Ramin. Senhora Márcia Marques, prefeita de Antônio João. Senhor Giovanni Vieira dos Santos, presidente da União de Câmaras e Vereadores de Mato Grosso do Sul. Doutora Patrícia Donzério Bulcão, secretária de Governo de Dourados, neste ato representando a prefeita de Dourados, Délia Razuki. Professor Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, diretor do IFMS Dourados. Senhor Neia Zambuja, representando a reitoria da UEMES, professor doutor Fábio Edir dos Santos Costa. Professor Ademos Júnior, professor de Direito Comercial, neste ato representando a Faculdade de Direito da Unigran. Professor Fernando Frosa, diretor da Faculdade Anhanguera. Lembramos que estamos ao vivo pela TV Grande Dourados, YouTube e TV Senado. Passamos a palavra à presidente e vereadora Daniela Raul para a declaração de abertura. Em nome de Deus, da liberdade e da democracia, declaro aberta presente audiência pública, reforma do Código Comercial e os avanços nos contratos do agronegócio. Convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Leandro Vinícius Carvalho, professor da UFGD, senhor Nelson Amaral de Assunção, presidente do PRB, senhor Aurélio Bonato, ex-vereador desta Casa de Lei, senhor Rogério Monteiro, representando nesse ato a liderança do bairro Jardim Vitória. Para o uso da palavra, nós convidamos neste momento a presidente da Câmara Municipal de Dourados, vereadora Daniela Rau. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o senador Pedro Chaves, cumprimentar o doutor Fábio Lhoa Coelho, nosso mestre, às demais autoridades, colegas vereadores, que também fizeram essa proposição dessa audiência pública, essa foi uma parceria de todos nós. E essa ideia dessa audiência pública se iniciou em Campo Grande no mês passado, onde o senador também realizou uma audiência muito parecida na Assembleia Legislativa. E fiquei muito entusiasmada, senador, porque Dourados é o polo do agronegócio. Aqui nós estamos com o nosso presidente, o senhor Lúcio da Malha. E por que não trazer essa discussão para Dourados? E fico muito feliz que hoje eu soube, pelo senador, que Dourados será a última cidade onde essas audiências acontecerão. Então, as ideias surgidas nessa audiência pública serão as últimas que irão compor o projeto de reforma do novo Código Comercial. E gostaria de cumprimentar também, de uma forma muito especial, o professor James, que foi o meu professor de Direito Comercial na Unigran, em 1994 ou 1995. Agradecer a ele que todos os ensinamentos que eu tenho hoje de Direito Comercial, aprendi com ele. Foi meu professor, então, com muito carinho, agradeço a presença dele. E desejo sucesso, senador. Que essa audiência seja melhor que a que aconteceu na Assembleia, que já foi espetacular. Então, parabéns, sucesso nessa empreitada, que esse projeto realmente cumpra o seu objetivo. Que o nosso código, coitado, já não tem mais muita utilidade. Então, tenho certeza que o doutor Fábio já está fazendo um grande trabalho e nós vamos conseguir a aprovação desse código. Sucesso a vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Fará os da palavra, neste momento, o senador da República, Pedro Chaves. Boa noite. Primeiramente, primeiramente, eu agradeço a presidente desta Casa, vereadora Daniela Hall, e todos os vereadores por cederem esse espaço maravilhoso para a realização desta audiência pública sobre a reforma do Código Comercial. Declaro aberta a 18ª reunião da Comissão Temporária destinada a examinar o projeto de lei nº 487, de 2013, que reforma o Código Comercial. É um verdadeiro privilégio poder presidir a realização desta audiência pública sobre a reforma do Código Comercial, em andamento no Senado, nesta Casa Legislativa da saudosa cidade de Dourados. Primeiramente, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença dos nobres convidados e autoridades aqui presentes nesta solenidade, bem como gostaria de registrar a presença dos alunos da Faculdade de Direito, Administração e Contábeis de Dourados, Dourados, conscientes da necessidade fundamental de sua participação para a construção do saber jurídico do nosso país. Dourados tem se demonstrado um dos polos regionais de maior importância do Estado de Mato Grosso do Sul, principalmente por enfrentar a crise econômica que assola o nosso país com tamanha bravura. Em seguida, podemos constatar esse fato através do crescimento perseverante do número de empresas criadas a cada ano na cidade do agronegócio. De acordo com a Junta Comercial de nosso Estado, são mais de 490 novas empresas criadas só no ano de 2018. Os dados apontam que Dourados cria mais de três empresas por dia. O crescimento, desde o início do ano, chega a 3,10%, tratando-se do maior percentual no período entre os quatro maiores municípios, incluindo a nossa capital. Também reconhecida como referência na agroindústria, Dourados é responsável por sediar a Expo Agro, um dos principais eventos nacionais destinados à promoção do agronegócio em nosso país. A Expo Agro se insere nesse contexto de forma muito clara. Com a exposição de palestras e cursos, temos profissionais gabaritados de todo o país e do exterior, cobrindo uma gama variadíssima de temas, desde aspectos puramente técnicos da atividade agropecuária, até questões econômicas, jurídicas, de marketing, de cooperativismo, enfim, todos os aspectos do agronegócio são contemplados nesses dias do evento. No tocante à realização dessa importante audiência, ressalto que é de grande relevância o apoio desta Câmara Legislativa, que ela dá neste dia ao projeto do Código Comercial, pelos mais diferentes meios. Além da promoção de uma infraestrutura de notória qualidade, temos à disposição da sociedade uma discussão que potencialmente afetará a vida de milhões de brasileiros. Assumir um compromisso em ouvir todos os segmentos da sociedade, de forma que o meu relatório contemple todas as necessidades do ramo empresarial, para assim podermos retomar o desenvolvimento econômico da nossa querida pátria. O projeto de reforma do Código Comercial significa muito mais do que um conjunto de normas sobre negócios. Ele disciplina as relações jurídicas entre empresas, mas isso não significa que interesse somente as empresas. Pelo contrário, o interesse é na realidade de toda a sociedade brasileira. Os efeitos do Código Comercial não se restringem apenas ao setor empresarial, mas à vida de cada um dos cidadãos. Isso porque, ao desburocratizar a dinâmica das empresas, o Código abre espaço para a redução dos preços e aumento da qualidade dos serviços e produtos, merecendo diretamente os consumidores da nossa economia. Fica claro que, quando se atende às necessidades da empresa, atende-se, de fato, às necessidades de toda a sociedade. A empresa é um veículo da economia gerador de estruturas de trabalho, emprego, tributos e riquezas. Dessa forma, a atividade comercial é um dos principais alicerces do desenvolvimento socioeconômico em nosso país. E tem gente que critica as empresas. O cerne do desenvolvimento está na empresa, porque é ela que gera emprego, é ela que gera renda, é ela que gera produtos. Ela é o cerne, realmente, de todo o nosso sistema econômico e social. O que se objetiva com a inovação é o desenvolvimento econômico e social. Precisamos de empresas fortes e atuantes, porque queremos um Brasil dinâmico, com a atração de investimentos e com pessoas dispostas a investir. A reforma do Código Comercial será de grande valia para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Primordialmente, a função legislativa do Código é criar marcos regulatórios que disciplinem a atividade empresarial do país, aumentando a segurança jurídica e, consequentemente, limitando o potencial de conflitos entre as empresas. De igual forma, moderniza o meio comercial através da simplificação, da desburocratização e supressão de tipos de sociedade e outras figuras jurídicas em desuso, por exemplo. A partir daí, nasce a confiança nos empreendedores para o investimento, bem como a confiança da sociedade de que o benefício de uma nova legislação será geral, favorecendo todos os ramos empresariais da economia brasileira. Importante lembrar que, em um momento especialmente preocupante na política e na economia, e logo desanimador na percepção e no cotidiano popular, o incentivo ao empreendedorismo, o advento da reforma ao Código, não apenas traz consigo esperança, mas se traduz em verdadeiro alívio para a vida de milhões de brasileiros. Todos sabemos, e disso ainda conseguimos ostentar com orgulho, que o empreendedorismo, em conjunto com o agronegócio, além de garantir o emprego e renda para milhões de brasileiros, projeta e conquista respeito para o nosso país no conjunto e no conceito das nações. Não tenho dúvida que o nosso Estado colherá os frutos com o advento da reforma do Código. O micro e pequeno empresário terá menos burocracia para gerir sua empresa. O agronegócio terá suas próprias regras e vantagens expressas na letra da lei, bem como o comércio eletrônico será pautado por dispositivos legais, inovadores e efetivos. A reforma do Código Comercial é uma tarefa de grande complexidade. Estou certo que o debate suscitado nessa Casa será de contribuição ímpar para o aprimoramento do texto em discussão, para, dessa forma, podermos ter um Brasil mais rígido e atraente para os olhos do empreendedor. Gostaria de ainda falar o seguinte. O documento que nós temos, o anteprojeto da reforma comercial, ele é um documento, mas não é um documento pronto. Ele vai, na verdade, absorver todas as sugestões das pessoas que trabalham, principalmente, do agronegócio ou de outros ramos que estão contidos no Código Comercial. Dessa forma, o momento é agora para a gente fazer as colocações. Quando o professor Fábio escorrer, isso é resumidamente, sobre o anteprojeto, você terá a oportunidade de verificar todos os pontos que são importantes. Agora, mais uma vez, o importante é vocês aproveitar este momento, porque a partir daqui eu poderei fazer emendas em diversos artigos do Código e tornando o Código aquele documento que vai ao encontro da sociedade brasileira. Então, não percam essa oportunidade. E Dourado realmente foi contemplada como a última cidade, pela sua importância, em colaborar e contribuir para a elaboração final do Código. Terminado essa audiência, nós fecharemos o relatório, vamos apresentar a comissão, certamente será aprovada, pode ter uma emenda ou outra, a partir daí mandaremos para o plenário e será aprovada pelo Senado. E teremos, assim, tranquilamente, encaminhamento para a Câmara, que é coisa rápida, porque já existe um acordo entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, para dar celeridade a um código tão importante como o Código Comercial. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e nós vamos dar sequência, então, ao nosso evento. Obrigado. Um abraço. A dinâmica dos trabalhos desta audiência pública será da seguinte forma. A mediação do debate estará sob a responsabilidade do Senador da República, Pedro Chaves. Teremos a palestra com o professor doutor Fábio Oloa Coelho. Durante a palestra serão disponibilizadas fichas para perguntas. Na sequência, abriremos a palavra para os componentes da mesa e, após os pronunciamentos, abriremos para o debate com a participação da plenária. Os certificados serão entregues ao final desta audiência pública. Doutor Fábio Oloa Coelho. Professor doutor Fábio Oloa Coelho, professor titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Autor de importantes obras jurídicas e relator do anteprojeto do Código Comercial elaborado na Comissão de Juristas do Senado Federal. Convidamos o professor doutor Fábio Oloa Coelho para a sua palestra. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de começar com uma saudação, uma saudação especial ao senador Pedro Chaves. Eu tenho acompanhado o trabalho do senador Pedro Chaves na relatoria do projeto Código Comercial ao longo desses seis meses, todo o tempo de trabalho com audiências públicas semanais, em Brasília, em outros estados da federação, aqui em Mato Grosso do Sul, foram duas na capital e agora aqui encerrando esse ciclo em Dourados. E quero dizer, eu sou testemunha de um trabalho sério, de um trabalho muito competente. O senador Pedro Chaves tem tido a preocupação de ouvir todos os setores interessados nessa reforma, nesse novo Código Comercial e tem sido bastante sensível às diversas contribuições que surgem ao longo dessas audiências públicas. Essas audiências públicas organizadas pelo senador Pedro Chaves têm sido de um extraordinário proveito para o aprimoramento do projeto de Código Comercial. E é significativo, senador, que a última audiência pública se realize aqui em Dourados, porque o Código Comercial é o código que representa o amadurecimento do empresariado brasileiro, o amadurecimento da economia brasileira. O agronegócio, todos sabemos, isto é reconhecido por todos aqui no Brasil e no mundo todo, o agronegócio é o segmento da economia brasileira que melhor se insere, que mais bem se insere na economia global. e é um padrão, um modelo, um norte que serve para os demais segmentos da economia do nosso país. Então, senador Pedro Chaves, quero aqui começar a minha pequena intervenção fazendo uma saudação à V. Exª, reconhecendo como testemunha do trabalho que V. Exª tem realizado, posso dizer, a atuação parlamentar do senador Pedro Chaves é motivo de justo orgulho do grande Estado que ele representa, o Estado do Mato Grosso do Sul. Minha outra saudação vai à vereadora doutora Daniela Raul, que tive prazer de conhecer hoje. E, na sua pessoa, eu peço, Vênia, para saudar todos os demais vereadores desta casa e todas as demais autoridades que foram apresentadas agora há pouco aqui a este microfone. E queria, por fim, minha última saudação, fazer uma saudação muito especial a todos os professores de Direito Comercial que vieram assistir a essa audiência pública. Eu ouvi o nome de diversos colegas aqui e gostaria, se vocês me permitissem, de fazer essa saudação na pessoa do professor James Galinati Hein, que foi me orientando na PUC, estávamos agora há pouco lá relembrando histórias de 20 anos atrás, quando tivemos a oportunidade de conviver lá na PUC, em São Paulo. Eu quero, então, saudar todos os professores de Direito Comercial na pessoa do professor James. O tema escolhido para essa audiência pública são os contratos do agronegócio no projeto de código comercial. Embora seja um tema, aparentemente, muito específico do projeto, nele se concentram, posso dizer, os princípios, os eixos fundamentais da proposta. Tratando dos contratos do agronegócio, nós vamos poder, ao mesmo tempo, sedimentar um dos conceitos mais importantes que está no projeto de código comercial e que diz respeito a todo o novo código. A ideia básica, esse eixo fundamental, é que os contratos empresariais, os contratos entre empresários, e o código comercial só vai tratar de contratos entre empresários, não vai tratar dos contratos de empresários com o consumidor, não vai tratar dos contratos do empresário com o poder público, não vai tratar dos contratos do empresário com os seus empregados, trata só dos contratos entre empresários. E os contratos entre empresários, os contratos empresariais, eles são um instrumento de gestão de risco, um instrumento de segregação de risco, um instrumento de distribuição de riscos entre os contratantes. Quando dois empresários contratam, eles podem estar contratando sobre qualquer coisa, o sentido econômico deste contrato é uma repartição dos riscos econômicos da atividade empresarial. Quais riscos serão assumidos por um dos contratantes, quais riscos serão assumidos pelo outro contratante. O empresário é um gestor de risco, toda atividade empresarial está cercada de risco. mesmo o empresário mais competente, mais honesto, aquele que toma todas as cautelas necessárias para que o seu negócio, para que a sua atividade, para que a sua empresa dê certo, mesmo esse empresário corre o risco de vivenciar um fracasso. Por quê? Porque é inerente à atividade empresarial o risco de perda, o risco de insucesso. Pode não dar certo e muitas vezes a gente nem sabe por que não deu certo. não consegue entender por que esse restaurante está funcionando bem e aquele outro não está funcionando bem, as duas propostas iguais, os dois empresários empenhados. Então, o risco é inerente à atividade empresarial. Ser empresário é gerir riscos. E a lei, o direito comercial, põe à disposição dos empresários, fornece aos empresários instrumentos para que ele possa distribuir esses riscos entre eles. Você assume esses riscos, eu assumo aqueles outros, vamos contratar a respeito. Isso, ainda que não seja falado, é o que está em todo o contrato empresarial. E dispõe de instrumentos também para limitação de riscos. Então, por exemplo, o seguro. O seguro talvez seja o exemplo mais fácil de se notar nisso. Um empresário, quando faz um seguro, ele transfere todo o risco para a seguradora de alguma coisa que poderia trazer prejuízo. É um contrato em que claramente se faz essa distribuição de risco. Se o risco não acontecer, muito bem, a seguradora ganhou aquele prêmio. Se o risco acontecer, a seguradora paga a indenização que o empresário segurado contratou. Então, é um contrato de, enfim, como todo outro contrato empresarial, em que os empresários repartem entre si os riscos da empresa. E o direito também, além desses instrumentos de repartição de alocação de risco, de distribuição de risco, o direito comercial também disponibiliza instrumentos de limitação de risco. Então, as sociedades empresárias de responsabilidade limitada, a sociedade anônima, são tudo instrumentos que limitam a perda do empresário. Ou seja, se der tudo errado, se der tudo errado, ele só vai perder aquilo que ele investiu na sociedade, naquela empresa, não vai perder nada além do que foi investido. Esta é a regra, esse é o instrumento. Sabemos que esse instrumento está um pouco desprestigiado ultimamente por conta da desconsideração da personalidade jurídica, mas o projeto de código comercial tenta, vai fornecer instrumentos para que volte a ter efetividade essa forma de limitação de risco. O direito comercial, então, dá instrumentos para os empresários distribuírem entre si os riscos que vão assumir e dá instrumentos para limitação de risco. Mas o que não dá, o direito não consegue dar, o direito não pode dar, é impossível que o direito dê, é um instrumento de eliminação do risco. Não existe isso. O risco vai ser suportado por um empresário. Não há forma de fazer o risco desaparecer. Não tem como eliminar o risco empresarial. Não há juridicamente como fazer isso. Algum empresário, se o risco acontecer, enfim, se der tudo certo, ótimo, estamos todos felizes, mas se der errado, algum empresário tem que arcar com as consequências do risco. A economia funciona bem, a economia funciona bem quando as consequências do risco são suportadas pelo empresário que se dispôs a assumir o risco. A economia funciona bem quando, ocorrendo, o errado, dando o azar, enfim, ocorrendo a perda, essa consequência, essa perda é suportada por aquele empresário que assumiu o risco. E ela funciona mal, ela funciona muito mal quando o empresário que assumiu um certo risco é poupado das consequências desse risco. Ele é poupado de arcar com as consequências desse risco. Por que a economia funciona mal nisso? Porque o risco não desaparece, o risco será suportado por um outro empresário, o risco será suportado por um empresário que não havia assumido esse risco. Os contratos do agronegócio são instrumentos de distribuição de risco, de alocação de risco. Vamos pensar, enfim, no agente principal do agronegócio, na principal figura do agronegócio, que é o produtor rural. Isso eu falo muito para os meus alunos. O primeiro contato que as pessoas têm com o agronegócio, eles imaginam que o agronegócio é a atividade do produtor rural. O produtor rural é um elemento importante do agronegócio, mas o agronegócio é uma atividade que vai além da produção rural. O produtor rural, ele enfrenta com a sua atividade, como qualquer outro empresário, riscos. São chamados, enfim, na literatura especializada, de riscos biológicos. Ou seja, o que o produtor rural conhece? Ele conhece a melhor semente que ele tem para plantar, ele sabe a melhor época para fazer isso, ele conhece como se deve tratar a terra para que ocorra a plantação adequada, ele conhece, digamos assim, vou usar uma expressão até meio poética, ele conhece as manhas da natureza, e só ele conhece as manhas da natureza, e vai, então, chamar para si, com a sua atividade, os riscos das manhas da natureza. Mas ele não conhece, está fora do alcance dele por completo, um outro risco que atinge diretamente o negócio dele, que é o risco de oscilação dos preços das commodities no mercado global. Então, o produtor rural, dentro de todo o conhecimento que tem, da sua experiência, da sua qualidade como empresário, ele não tem como fazer coisas que possam atenuar riscos ou não da variação do preço na economia global daquilo que ele produz. Para isso, então, é que existem outros agentes do agronegócio que são especializados em acompanhar e assumir riscos de variações de preço das diversas commodities, e com o qual o produtor rural vai, através de um contrato empresarial, repartir o risco. Então, o risco da oscilação do preço no mercado global é do agente financeiro, da trading, enfim, de outros personagens do agronegócio. E o risco biológico é do produtor rural. A preocupação básica do Código Comercial, a preocupação básica do projeto do Código Comercial, é que esta distribuição de riscos não seja desrespeitada. Que nem o produtor rural assuma um risco que ele não chamou para ser, que ele não tem condições de assumir, que é o risco da oscilação dos preços no mercado global, e nem que os agentes financeiros tenham que suportar consequências de riscos que não digam respeito exclusivamente às oscilações dos preços no mercado global. Porque, quando não houver um respeito a essa devida distribuição dos riscos, o que vai acontecer? Simplesmente vai ficar mais caro a produção. Vai ficar mais caro os instrumentos financeiros que preservam o produtor dos riscos de oscilação de preços no mercado global, ficarão mais caros. Na audiência pública, que ocorreu em Campo Grande, no dia 11 de maio de 2018, foram levantadas diversas contribuições no tocante ao livro do agronegócio do projeto Código Comercial. Aliás, o Brasil será o único país em que terá um código comercial com um livro dedicado exclusivamente ao agronegócio. Eu acho que isso é muito importante que aconteça, porque isso é muito próprio do Brasil, isso é a grande força da nossa economia, o agronegócio é a grande força da nossa economia, todas as vezes quando a gente vê os dados, cresceu o PIB, cresceu isso, graças ao agronegócio sempre que isso acontece, os outros setores da economia não dão a mesma contribuição, e pela força que o agronegócio tem, o nosso agronegócio na economia global, é muito significativo que o nosso Código Comercial tenha um livro específico e que isso seja uma característica própria do direito brasileiro. Em Campo Grande, então, no dia 11 de maio, sobre o livro do direito comercial, surgiram diversas contribuições que foram feitas no sentido de mostrar que o projeto possui, em relação a essa disciplina, talvez algumas impropriedades que precisam ser corrigidas. e eu posso assegurar, tive a oportunidade de conversar isso com o senador Pedro Chaves, o senador Pedro Chaves ficou bastante sensibilizado com tudo que foi falado lá em Campo Grande, e tenho certeza que no seu substitutivo, no seu relatório, que deverá vir aí nas próximas semanas, se não na próxima semana, na seguinte, nós teremos aquilo que o senador Pedro Chaves, em Campo Grande, chamou de um equilíbrio entre o que acontece antes da porteira e o que acontece depois da porteira. Um tratamento mais equilibrado dessas relações entre os empresários envolvidos no agronegócio. Em relação especificamente a um contrato que consta lá do projeto de código comercial, do projeto 487, de 2013, o contrato de integração do agronegócio. Houve preocupação sobre dispositivos a respeito deste contrato no projeto, foram levantadas, preocupações pertinentes, e acontece que o projeto era de 2013, quando não existia no direito brasileiro lei nenhuma sobre o contrato de integração do agronegócio, é um contrato muito importante do agronegócio, mas em 2016 foi editada a lei 13.288, que tratou deste contrato específico, tipificou o contrato de integração do agronegócio. E não só tratou, tratou muito bem, está muito bem tratado na lei 13.288. Eu tenho a impressão até que aquilo que foi lançado pela comissão de juristas no projeto de lei lá no Senado, de alguma forma contribuiu para a lei 13.288. De forma que, senador, eu tenho a impressão que não precisamos tratar do contrato de integração do agronegócio no projeto de código comercial. Acho que a V. Exª poderia retirar o tratamento desse contrato do projeto de código comercial, porque temos uma lei aí, feita depois do projeto, feita três anos depois da apresentação do projeto, que acho que deu uma resposta satisfatória às demandas do setor. Basicamente, era isso que eu trouxe, senador Pedro Chaves, aqui como, enfim, para levantar a bola aqui para podermos conversar. Eu coloco, agradeço mais uma vez o convite que a V. Exª me fez de vir aqui participar dessa audiência pública e coloco minha disposição aqui para todos os presentes, as dúvidas que surgirem. Enfim, é uma matéria bastante extensa. O código comercial, a gente falou muito do agronegócio hoje, falou só sobre o agronegócio hoje, eu falei só sobre o agronegócio, mas o código comercial traz regras sobre as sociedades, traz regras sobre os demais contratos empresariais, traz regras sobre o direito comercial marítimo, as exportações aqui no Brasil, as exportações e importações, 90 e tantos por cento, mais de 90% nós fazemos por via marítima, e a nossa lei vigente no direito marítimo ainda é de 1850, ainda fala de navios, de caravelas, cuja propulsão são os ventos. Então, comércio eletrônico, documentação empresarial, a contabilidade, hoje existem três diferentes normativos para a contabilidade empresarial. Na lei das sociedades anônimas, no Código Civil, nos muitos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento Contábeis, e eles não são inteiramente conciliáveis, o projeto Código Comercial vem dar uma resposta a tudo isso, dizendo, olha, vamos ficar com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamento Contábeis, ninguém melhor do que os próprios contadores para dizer como devem ser feitas as demonstrações contábeis, não é o legislador que é a pessoa mais preparada para dizer isso, e uma série de outras, a modernização da sociedade limitada, que nós temos hoje uma disciplina muito burocratizante de um modelo societário que deveria ser bastante simples. Então, eu fico à disposição para tratar de todos esses outros temas, enfim, esclarecer todos esses outros temas, e poder, com isso, dar também mais uma contribuição para a tramitação desse projeto. Pela atenção, muito obrigado. Passamos a palavra ao senador da República, Pedro Chaves, relator do projeto de reforma do Código Comercial. Em continuidade a essa audiência pública, teremos, nesse momento, participação dos nossos queridos convidados. Essa presidência concede a palavra, inicialmente, doutor Alexandre Mantovani, presidente da Comissão do Jovem Advogado do Conselho Federal da OAB. Terá tempo de cinco minutos, prorrogáveis por mais dois minutos. Boa noite a todos. Cumprimento aqui as autoridades presentes em nome da presidente dessa casa, vereadora Daniela Rao. Me sinto honrado por compartilhar ao lado de tão importantes autoridades essa bancada, esse palco hoje, nessa noite, que é tão importante para todos nós. Com certeza, senador Pedro Chaves, a sua atuação traz para o projeto, para o que se desenha, para o novo Código Comercial, o DNA sul-mato-grossense em duplo sentido. Primeiro, porque advém de um homem com a sua capacidade, professor, que orgulha o sul-mato-grossense pelo trabalho que desenvolve junto ao Senado Federal, e também por trazer ao Mato Grosso do Sul discussões tão pontuais, tão importantes, que se somam com a influência do agronegócio, que é notadamente uma marca do nosso Estado. O nosso Estado é conhecido, Brasil afora, como o celeiro do país, inclusive o nosso hino, ele traz o celeiro de farturas, enfim. Então, nós ficamos assim, a comunidade acadêmica, jurídica e também comercial fica marcada com um evento dessa magnitude e com a marca que V. Exª traz para o direito brasileiro a partir dessa inovação necessária e atual. Professor Fábio Leô Coelho, não há quem tenha estudado direito nos últimos anos que não tenha sido seu aluno indiretamente. A sua obra de direito comercial é marcante para todos nós. E repito mais uma vez, a minha disciplina na graduação é uma disciplina de processo civil, mas todos os alunos que passaram pelos cursos de direito Brasil afora foram seus alunos indiretamente. E aqui em Dourados, o professor James, que foi professor de muitos de nós, também como um seguidor da sua obra, também via reflexa fomentou muito mais para nós isso aqui. Eu quero fazer apenas alguns comentários aqui, senador Pedro Chaves. O Brasil, nós temos assim, a legislação brasileira, em geral, ela é bastante arcaica. A CLT da década de 40 sofreu algumas alterações recentes, o Código Civil até, pelo menos quando eu estudei direito, era da década de 10, o Código de Processo Civil era da década de 70, e essas legislações passaram por uma série de modificações. E o Código Comercial, esse talvez um dos mais antigos, de 1850, então, mais, nós tivemos mudanças pontuais, como o advento do Código Civil, que acabou derrogando, engolindo, revogando, mais precisamente, grande parte do Código Comercial, e hoje nós só temos a previsão do direito marítimo, que aqui para a nossa região, mais, sendo bairrista, pouco importa, mas para grandes centros e para o litoral importa bastante. Mas, enfim, então, mais uma vez, as minhas ponderações estão nesse sentido, o direito comercial precisa, sim, professor Fábio Olho Coelho, das retificações, das mudanças, e, mais uma vez, parabenizo o senador Pedro Chaves pelo DNA Sumato Grossense, que será impresso nessa obra, pela sua atuação e pela dedicação a um trecho específico do agronegócio, que, com toda certeza, aproveita a todos nós. As minhas ponderações são apenas nesse sentido, de parabenizá-lo mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre Mantovani. Por questão de justiça, eu vou ler parte do currículo do professor Alexandre. Ele possui graduação de direito pela Unigran, pós-graduação em direito processual civil pela UCDB, Universidade Católica Dom Bosco, que é mestre em direito processual civil pela Unipar, Universidade Paranaense, professor substituto do FGD, professor contratado pela UEMES e nos programas de pós-graduação. E daí vai, eles são os principais, aqui tem participação na Universidade de Gama Filho, na Universidade de AD, Rio de Janeiro, presidencial, atualmente é professor da Unigran, em Dourados, e também da Estácio de Sá, e da Universidade Municipal São Caetano do Sul. Foi presidente da Comissão de Cursos Jurídicos da 4ª Subsessão da OAB, atualmente é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e o presidente da Comissão Nacional da Advogacia Jovem do Conselho Federal da OAB, também é advogado e atua nas áreas civil e empresarial. Parabéns, professor. Desculpa aí não ter o seu currículo. Seguindo, com muito prazer, eu convido o doutor Lúcio da Malha, presidente do Sindicato Rural de Dourados, que vai fazer uso da palavra também. Terá o tempo de cinco minutos, prorrogado por mais dois minutos. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, doutor. O código comercial já está bem velho, 170 anos, e muita coisa mudou. Há 50 anos atrás, meu pai falava, estuda, meu filho, porque senão você tem que ir para a roça. Hoje é o contrário. Estuda, meu filho, senão você vai ter um bom emprego na cidade. Entre 50 e 100 anos, o fraco era o arrendatário. Hoje é o dono da terra. Então tem muita coisa que mudar. Tem coisa que se mudar, o 180 grau, e a legislação continua igual. Nós precisamos muito de segurança, principalmente fundiária, mas essa segurança com esses contratos, muita coisa precisa mudar e ser aperfeiçoada. a sociedade, a vida, evolui e a lei permanece estática, atrapalhando a burocracia, principalmente a burocracia. Eu estive na inauguração do porto de Concepcion, que é para baratear, que a nossa logística aqui é terrível, falta de estrada, é basicamente caminhão, e o caminhão que era para inaugurar o tombador lá estava preso na receita federal por uma questão de greve. Daqui de Dourados até o porto, o caminhão vai e volta num dia. O problema nosso é a doando dos dois lados, e a brasileira ainda é pior. Então muita coisa precisa mudar. E vem em boa hora. E não é só o comercial, acho que muitas coisas no Brasil precisam mudar, e ser modernizada. E espero que essa audiência tenha bons frutos para nós. Obrigado. Quero agradecer ao doutor Lúcio Damari. Ele é produtor rural, atual presidente do Sindicato Rural de Dourados, elegeu como prioridade para o segundo mandato manutenção dos investimentos no parque de exposição João Humberto de Carvalho. Para tanto, vamos manter, segundo palavras do senhor Lúcio Damari, o presidente, para tanto, vamos manter e estreitar as parcerias com a Prefeitura de Dourados, com o governo do Estado e o governo federal. Também vamos trabalhar para trazer o produtor para dentro do Sindicato Rural, mesmo porque a defesa do direito de propriedade passa pelo fortalecimento do nosso sindicato. Essas palavras realmente do senhor Lúcio Damari. Parabéns, então. É muito importante que o produtor rural venha realmente nessa audiência e possa mostrar seu lado realmente prático, objetivo e todas as vicissitudes que ocorrem diuturnamente. Parabéns. Obrigado. O terceiro convidado a falar é o presidente, o senhor doutor Fernando Duque Estrada, presidente da quarta subseção da OAB de Dourados e Itaporã. Cumprimento inicialmente a vereadora Daniela Rau, presidente desta Casa de Leis e com muito trabalho está conduzindo brilhantemente os trabalhos deste Legislativo. E em seu nome, vereadora Daniela, cumprimento a todas as mulheres presentes hoje, nesta noite fria, para a discussão de tão importante tema para a sociedade, para os operadores do direito e para os produtores rurais, enfim, dentre outros temas contidos no Código Comercial. E cumprimento também o senador Pedro Chaves pelo seu desempenho representando o Mato Grosso do Sul no Senado Federal e por ter prestigiado Dourados com essa discussão do novo Código Comercial. Em nome de quem, cumprimento todos os homens presentes nesta noite, aqui para essa discussão. É uma satisfação muito grande participar deste momento, posso considerar histórico, ouvindo o professor Fábio Lioa Coelho, como já dito, por ser uma sumidade no tema de direito comercial. Eu sou um dos seus alunos indiretos, pois não há quem faça uma faculdade de direito que tenha na grade, obviamente, direito comercial, que não conheça as suas obras, que não conheça os seus ensinamentos. Então, com certeza, a elaboração deste Código Comercial está em boas mãos com um dos professores de maior relevância no assunto nacionalmente. Eu quero dizer que o Código Comercial promulgado em 1850 por D. Pedro II, assim como outras legislações existentes no nosso Brasil, merecia há muito uma reforma, uma atualização, uma modernização. Nós temos diversas legislações do século passado. E o Código Comercial foi ficando adormecido, esquecido, com apenas um capítulo ainda em vigor, e que, como diz o nosso conselheiro federal, sem muita aplicação aqui no Mato Grosso do Sul. Então, surgiram o novo Código Civil, que abarcou várias diretrizes e várias normas contidas no Código Comercial, e também o Código do Consumidor, que, da mesma forma, avocou vários conteúdos contidos no Código Comercial. E isso nos traz uma insegurança jurídica, porque se transforma num arcabouço de legislação a fim de ser utilizado para interpretar cada caso concreto, cada contrato, cada discussão jurídica. Então, a elaboração de um novo Código Comercial vem ao encontro da necessidade de todos os cidadãos, de toda a sociedade e todos aqueles que estão sendo atingidos pelas novas normas, de ter essa segurança jurídica. Como disse, salvo engano, o ministro do STJ, é necessário ter um marco comercial, assim como nós já tivemos um marco civil. Então, é muito importante, neste momento, essa discussão. e eu quero aqui parabenizar o senador Pedro Chaves e a vereadora Daniela, como todos os colegas vereadores, por ter trazido para Dourados. Dourados é um polo agroindustrial e é um polo jurídico. Então, quando nós falamos em contratos e falamos em agronegócios, Dourados tem que estar na linha de desenvolvimento, na linha de discussão desses assuntos. nós temos três faculdades de direito, quase 1.500 advogados, dentre outros operadores do direito, e uma cidade com uma importância reconhecida nacionalmente como no cenário do agronegócio. Então, não poderia ficar de fora. Então, eu quero aqui apenas parabenizar o senador, parabenizar o professor Fábio e a todos desta Casa de Leis que trouxeram para Dourados essa discussão. E, senador, enquanto subsessão, nós temos aqui uma comissão de direito agrário e eu vou depois propor a essa comissão que em tempo faça sugestões e proposições para que possa ser submetida a vossa excelência para análise e, se for o caso, contribuição para esse tão importante essa norma que vem ao encontro das nossas necessidades. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Parabéns a todos pelo evento e uma boa noite a todos. Quero agradecer ao doutor Fernando Duxtrada pelas suas observações importantes e nós vamos acolher com muito prazer essa documentação que vem realmente dessa comissão de direito agrário. Eu passo a palavra agora à doutora Ana Paula Jung de Lima, assessora parlamentar, advogada e especialista em direito empresarial. É o tempo de cinco minutos, prorrogáveis por mais dois minutos. Alô? Agora está ligado. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a vereadora Daniela Rao. Muito obrigada por nos receber nessa Casa de Leis. Gostaria também de agradecer o convite feito pelo excelentíssimo senador da República, professor Pedro Chaves do Santos Filho, que muito me honra com esse convite. Dizer da nossa gratidão como... Eu não sou sul-mato-grossense, sou curitibana, mas me sinto sul-mato-grossense. Dizer da nossa gratidão pela sua história de dedicação ao Estado de Mato Grosso do Sul, sendo um precursor na educação. a sua presença no Estado de Mato Grosso do Sul e a sua importância já vem de muito antes do mandato junto ao Senado Federal, mas, nesse momento, a V. Exª tem obtido conquistas excepcionais para o Estado e para o desenvolvimento de toda a região. Então, gostaria de lhe agradecer por isso. A gente sabe da dedicação pessoal e das renúncias que são necessárias para que isso seja possível. Quanto ao professor Fabio Lhoa, sou sua aluna. Seu legado, professor, é eterno. Agradeço por dedicar sua vida, porque a gente sabe que isso é, na verdade, uma devoção, não é apenas uma profissão. O nível de excelência que você obteve em sua vida acadêmica e profissional só vem como fruto de muitas renúncias reiteradas. Então, a gente sabe que isso é algo que tem que ser muito aplaudido, porque é realmente uma superação diária pessoal e, certamente, deixa muito a família de lado para conseguir essas vitórias. Mas a recompensa disso tudo é que o legado é eterno e, agora, com o projeto de lei do novo Código Comercial, o seu nome fica ainda mais evidente na história do país. Então, agradeço de verdade. Nessa mesma linha dos agradecimentos, ainda gostaria de lhe dizer que o artigo oitavo do projeto foi algo que me causou extrema satisfação, fiquei emocionada, porque a gente que atua na advocacia contenciosa e se depara com decisões judiciais muitas vezes que demonstram com uma certa clareza o desrespeito à atividade empresarial, para a gente, quando lemos o artigo oitavo, que classifica a empresa como um ente fundamental na economia do país, traz a normatização expressa da importância da empresa na geração de riquezas, empregos, tributos, distribuição de renda, quando a empresa consegue ser instituída dessa forma na legislação de modo a fazer justiça ao que ela de fato é, é algo que realmente tem que ser aplaudido e temos que fazer todos os agradecimentos, porque, de fato, isso é fundamental para o país é algo que nós precisávamos que ocorresse. Eu gostaria de trazer nesse momento uma problemática que nós vivenciamos na advocacia no dia a dia, decorrente justamente da respeitabilidade das empresas perante o poder judiciário. Nós presenciamos muito frequentemente ordens de bloqueio judicial de valores na conta corrente das empresas que muitas vezes ocorrem sem limitação alguma de valores e ensejam a absoluta inviabilidade na manutenção das atividades da empresa. Não raro verificamos que uma ordem de bloqueio emanada de um juízo bloqueia todas as contas que a empresa tem em várias instituições financeiras. E muitas vezes isso ocorre muito próximo à folha de pagamento, ao vencimento da folha de pagamento. Ocorre, obviamente, de forma a impossibilitar que a empresa se recupere daquele bloqueio que vem subitamente. não estou falando aqui de uma apologia ao não pagamento da dívida. Eu estou querendo dizer o seguinte, as empresas muitas vezes, por exemplo, na Justiça do Trabalho, oferecem bens à penhora. Elas nomeiam os bens à penhora justamente para garantir aquele pagamento. Entretanto, em razão da gradação legal que está no 835 do Código de Processo Civil, em que o dinheiro está lá como ordem preferencial, não é obrigatório, o dinheiro é preferencial. Como o dinheiro tem a ordem preferencial, os juízes do trabalho muito frequentemente ignoram a nomeação de bens à penhora e determinam o bloqueio imediato de valores em conta corrente. E isso ocorre sem prévio aviso. Normalmente, eles o fazem no mesmo ato em que ele indefere a penhora, a nomeação de bens à penhora feita pela empresa, no mesmo ato ele já determina, sem voltar o processo ao cartório e sem intimar as partes, ele já determina o bloqueio imediato de valores. É evidente que esse tipo de procedimento está em desacordo com os princípios que estão positivados aqui nesse projeto de lei. Notadamente, aquele que está no artigo 5º, inciso 3º, o artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte, são princípios do direito comercial comuns a todas as suas divisões, a função econômica e social da empresa. É evidente que esse tipo de bloqueio, esse tipo de conduta judicial não se coaduna com o princípio da preservação da empresa que se encontra positivamente. diante dessa problemática que nós entendemos bastante relevante para todas as empresas no país, porque eu estou falando aqui, é óbvio que não é possível a preservação da empresa num cenário como esse. A sugestão que eu gostaria de colocar em mesa, doutor Fábio, seria para nós avaliarmos a possibilidade de se estabelecer uma restrição ao valor de bloqueio judicial que atenda ao princípio da preservação da empresa. Algo, eu até sugiro que seja um percentual sobre o seu patrimônio líquido, um percentual que possa ser entendido como o lucro que ela oferiria, porque não é possível que nós tenhamos, em razão de uma demanda judicial, um bloqueio que impeça a manutenção das atividades de uma empresa que emprega centenas de pessoas, ou às vezes milhares de pessoas, correto? Nós acreditamos que como esse código traz aqui, ele lava a alma das empresas no sentido de lhes prestar a respeitabilidade que elas fazem jus, e aqui nós estamos falando das boas empresas que agem de maneira proba, o código é expresso ao determinar que as empresas cumprem sua função social quando atuam de maneira proba, eficaz, quando oferem lucro, correto? Então, aqui nós estamos protegendo as boas empresas, as empresas que agem com ética. Então, nesse cenário, nós entendemos que elas têm que ser respeitadas e não podem sofrer esse tipo de bloqueio, porque isso, efetivamente, pode colocar em risco a manutenção da atividade da empresa, como nós vemos que muitas vezes ocorre. especificamente, isso, são bloqueios que vêm de todas as ordens, mas eu estou falando especificamente da Justiça do Trabalho, porque é número estatístico, o Bacenjude é utilizado, 60% dos bloqueios feitos pelo Bacenjude ocorrem por ordem da Justiça do Trabalho. Então, como ela é uma justiça agressiva na perseguição de créditos, nós entendemos que essa norma evidentemente valeria para todos os âmbitos, mas na Justiça do Trabalho ela seria fundamental, porque nós sofremos os bloqueios sem saber que eles ocorrerão, porque a empresa cumpriu o seu dever de nomear bens à penhora, isso não foi admitido pelo juiz, e no mesmo ato, sem intimação das partes, ele determina imediatamente o bloqueio, a empresa só vai saber que ele indeferiu a nomeação de bens quando ela vê o dinheiro bloqueado. Exatamente. Então, doutor Fábio, eu acho que é uma problemática muito real, muito concreta do nosso dia a dia, gostaria de pedir novos préstimos da sua mente prodigiosa para nós avaliarmos alguma possibilidade de mitigar esse risco e ir ao encontro do que preceitou o código, de realmente preservar a função social e econômica das empresas. eu agradeço e muito obrigada pela oportunidade, senador. Eu gostaria de agradecer à doutora Ana Paula pelas palavras generosas em relação a esse senador e dizer que a colocação foi muito inteligente e muito feliz. Nós mesmos, quando tínhamos uma empresa, tínhamos esse problema. Havia realmente um sequestro dos valores e, infelizmente, eu trabalhava com valores menores, mas eu já vi diversos casos que o sequestro dos valores inviabiliza totalmente a atividade econômica da empresa. então é necessário realmente, não é, doutor Fá, que a gente reveja esse ponto e o Corpo Comercial podia abrigar isso e absorver esse ponto importante. Parabéns pelo depoimento. Gostei muito. Eu agora tenho aqui alguns convidados aqui do pequeno plenarinho, vou chamar assim, terão cinco minutos para fazer uso da palavra. Vereador Bebeto de Dourados. Cinco minutos. Obrigado. Senador Pedro Chaves, nossa presidente Daniela Rao, em nome de quem quero cumprimentar todos os demais membros da mesa. Inicialmente, nosso senador, eu gostaria de dizer aqui que o vereador Bebeto, que ocupa o sexto mandato nesta casa, pela primeira vez eu estou vendo um senador em uma noite fria vir aqui em Dourados para discutir um assunto com a sociedade tão relevante, assunto tão relevante, que é um novo código comercial. E eu estava lembrando que essas decisões sempre eram tomadas lá em gabinetes, lá em comissões, e depois ia para o plenário e tudo bem. E agora eu vejo o senhor aí, em apenas dois anos de mandato, na condição de senador da República, com essa preocupação de vir aqui, de andar pelo Estado, na capital do Estado, aqui em Dourados e até mesmo em outras regiões do país, em Brasília, discutindo com a sociedade um assunto tão relevante. E eu vejo aqui, nesta noite, representantes do agronegócio, representado pelo nosso presidente, Lúcio Dalmalha, e eu vejo aqui representantes do setor comercial e empresarial, e eu vejo aqui a sociedade como um todo que vem aqui com esta preocupação, com esse interesse de que realmente nós possamos ter um código comercial evoluído, moderno, e que possa ter avanços importantes para as nossas empresas e, enfim, para o nosso país. Então, eu quero aqui cumprimentar a vossa excelência, senador, e dizer que o senhor é um senador municipalista. O senhor tem dado prova disso em apenas dois anos de mandato. Não quero ocupar os meus cinco minutos, porque tem outros colegas também que irão fazer uso da palavra, e eu quero apenas fazer o meu agradecimento seis mandatos nesta casa, a primeira vez que eu vejo um senador vir aqui para discutir assuntos relevantes do que está acontecendo aqui hoje. Parabéns, senador, parabéns, nossa presidente, parabéns a todos os participantes, os palestrantes, senhores de conhecimento jurídico, que vêm aqui trazer o seu conhecimento para toda esta casa, e eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que os demais colegas vereadores estão realmente felizes por estar aqui participando desta audiência pública de um assunto tão relevante. Muito obrigado. Quero agradecer ao vereador Bebeto pela sua generosidade também, e dizer que é uma alegria nós podermos ir aqui e fazer esse trabalho. Realmente, o município, como o Dourados, ele merece dar a sua opinião e dizer, realmente, na prática, o que acontece. Quer dizer, nós ficamos nos gabinetes mesmo, fazendo, lislando, fazendo as coisas que não têm nada a ver com a prática, tem que haver realmente uma sintonia entre o que se faz nas casas de leis, eu canteço, inclusive na Câmara, e o que é a prática da população brasileira. Muito obrigado pelas suas palavras, eu acho que é, para nós é muito importante isso. Vamos agora passar a palavra ao professor Ademos Júnior, professor de Direito Comercial, Faculdade de Direito Unigrã. Cinco minutos. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a vereadora Daniela, o senador Pedro Chaves, em nome do qual cumprimento todos os demais cumprimentes da seleta mesa. De forma específica, também gostaria de cumprimentar o professor James, que foi meu professor de Direito Comercial, e hoje eu atuo há 12 anos lecionando sobre Direito Comercial. De forma específica, o professor Fabio Leó Coelho é uma honra, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, estudei pelas suas obras, indicadas pelo professor James, indico aos meus alunos hoje, na graduação de Direito, Ciências Contábeis e Administração de Empresas na instituição aqui em Dourados, denominada Unigrã. Teria muitas perguntas a fazer, mas não vou aqui ocupar todo o tempo também. Temos alguns alunos presentes, e eles sempre me questionam sobre a nomenclatura do Direito Comercial. Na sua obra, tanto no curso quanto no manual, o senhor explica muito bem por que o senhor manteve Direito Comercial, muito embora a teoria da empresa do direito italiano trouxe a denominação Direito Empresarial. E aí, a grande pergunta que eles fazem a todo instante é por que não Direito Empresarial. Os cursos de Direito de Mandeira Geral estão mudando o nome da disciplina. A própria OAB já modificou o nome da disciplina no exame de ordem para Direito Empresarial. Então, é uma pergunta bastante recorrente. Não sei se o senhor responde agora ou responde no final. E era uma pergunta bem acadêmica. Em relação à reforma, também, sobre o livro 2, da parte especial do Código Civil, se realmente ele será totalmente retirado. Vamos manter uma parte geral para o novo Código Comercial ou Empresarial. Não sei como é que vai ser a nomenclatura. E também um artigo que eu li recentemente questionando a questão da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação. Se ela será mantida ou se ela será contemplada pelo novo Código Comercial ou Empresarial. Então, são algumas questões pertinentes ao mundo acadêmico, que é a seara que eu atuo, que são bem relevantes. Novamente, eu gostaria de cumprimentá-lo, dizer que foi uma honra conhecê-lo e dizer que está aberto o convite para que o senhor possa retornar aqui em Dourados para nos honrar com uma palestra na Unigran, na universidade, e também nas demais universidades parceiras que funcionam aqui em Dourados. a UEMIS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e também a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Então, seria uma honra tê-lo novamente aqui para um evento acadêmico. Fica o convite desde logo. Muito obrigado. Quero agradecer ao professor Ademus Júnior pelas suas colocações e contribuição efetiva ao debate, que isso vai ser importante, porque muitos perguntam exatamente, porque não direito empresarial, sim direito comercial. É uma oportunidade singular do professor Fábio responder. Aqui a última inscrita para fazer uso da palavra, a senhora Elizabeth Salomão, presidente da A7. Senador Pedro Chaves, em seu nome, e do presidente da mesa, Sérgio Nogueira, agradeço a participação e a oportunidade de estar aqui. Vou falar em meu nome e vou pedir a autorização do Walter para falar em nome do Sindicom. A Associação Comercial e Empresarial de Dourados e o Sindicom reúnem a grande maioria dos nossos comerciantes da cidade. e a motivação de falar para os presentes e de falar para essa Casa de Leis, senador, é baseado até na fala do vereador Bebeto, um senador que viaja pelo Brasil ouvindo sugestões com um grande mestre do direito que com certeza vai contribuir muito com o Código Comercial Brasileiro. Nós temos uma preocupação muito grande, professor Fábio, até com relação aos novos comércios que se despontam, como os comércios online, como o e-commerce. E eu tenho certeza que, na sua fala, o senhor colocou que existe uma preocupação nesse sentido. E a doutora Ana Paula foi muito, muito precisa quando ela disse que nós temos que ter uma preocupação com a vida e a preservação das empresas. Doutora Ana Paula, é uma preocupação que todos nós temos. E o senhor Lúcio colocou que quem não estuda tem muita dificuldade. E nós dependemos de vocês que estudam, que trabalham com direito, que têm a preocupação com o nosso comércio. E eu falo sempre com o seu Lúcio, se o agro vai bem, o comércio vai bem. Os números dizem da nossa economia que este país é impulsionado pelo agronegócio e pelo comércio. É isso que está movendo a economia do nosso país. E é um motivo de agradecer esse momento que vocês abriram a agenda de vocês e virem adorados ouvir as nossas sugestões e saberem do nosso comércio. Em nome da Associação Comercial Empresarial de Dourados, em nome do Sindicom, agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesta noite. E a você, Braz Melo, gostei muito que você insistiu para a gente estar aqui nesta noite. você e a sua assessoria, senador, que nós prontamente ficamos, assim, felizes da oportunidade de estar podendo contribuir com o novo Código Comercial Brasileiro. Muito obrigada, bom trabalho a vocês e tenho certeza, professor Fábio, que o senhor vai contribuir e muito para as melhorias do nosso código e para a melhoria do nosso comércio e do agro no nosso país. Obrigada e boa noite. Gostaria muito de agradecer a senhora Elizabeth Salomão, presidente da Associação Comercial de Dourados, e dizer que é muito importante a sua contribuição e nós, com muita alegria, estamos aqui. Eu também sou vice-presidente da Associação Comercial de Campo Grande, então nós temos muita preocupação com o próprio código comercial, então nós temos muita sintonia. Obrigado por essa contribuição. Eu gostaria de dizer para vocês que esse programa de hoje está sendo transmitido pela TV Senado para o Brasil inteiro, pela Rádio Senado e pelo site e-Senado. Então é importante que muitos também estão participando de forma indireta em relação realmente à nossa audiência pública, que é muito importante. Nesse momento, então, nós passamos a palavra ao professor Fábio Lua, porque nós vamos, nesse momento, iniciar a resposta às perguntas que foram endereçadas à mesa e que todos realmente poderão ser respondidos pelo nosso querido relator do anteprojeto. Obrigado, senador Pedro Chaves. Tenho aqui as questões que foram encaminhadas pelo plenário, todas as questões me pareceram bastante oportunas, bastante pertinentes. Eu começo pela questão do doutor Guilherme Felipe Silva. Com a reforma do Código Comercial, o tratamento jurídico para os agricultores será o mesmo que os empresários ou haverá um tratamento especial? E os contratos da agronegócio, haverá alguma modificação? No que diz respeito ao produtor rural, o projeto de Código Comercial mantém a mesma regra que vigora hoje por força do Código Civil e que já corresponde a uma tradição do direito brasileiro de considerar que o produtor rural tem a opção entre registrar-se na junta comercial ou não se registrar na junta comercial caso queira ou não queira inserir-se no regime de direito comercial. Isso será mantido. Esta regra é mantida. Portanto, então, existe ainda um tratamento especial ao produtor rural no Código Comercial. O professor de Direito Agrário, o professor Pedro Mendes, Pedro, o segundo nome aqui é Putini? Pedro Putini Mendes. Acredito que há um conflito legal entre os contratos agrários já regulamentados pelo Estatuto da Terra e a abordagem desses contratos em matéria comercial, já que o artigo 92 do projeto regulamenta com exclusividade após o uso da terra como definição típica no vendedor do Estatuto da Terra como definição típica de imóvel rural e a teoria da agrariedade de Carrasa. Como pretendem conciliar esse ponto? E por que tratar grandes empresários fora do Estatuto da Terra? Esta é uma questão, professor Pedro, que me parece que a gente deveria discutir uma premissa antes de ingressar nela, uma questão muito interessante, muito percushente, mas que diz respeito à própria evolução do direito. O direito agrário e o direito do agronegócio são ramos diferentes do direito. Tanto que eu até sugiro ao doutor Fernando Duquistrada que a comissão receba o nome de comissão de direito agrário e do agronegócio. O direito agrário trata fundamentalmente de uma questão fundiária, uma questão relevantíssima, mas fundiária, a questão do uso da terra. O direito do agronegócio trata de uma outra questão que é basicamente o financiamento da atividade empresarial que é explorada. Então, existem alguns momentos em que esses universos se cruzam, existem outros momentos que não. Reforma agrária, por exemplo, não tem nenhuma familiaridade com o direito do agronegócio. Então, é algo que eu sugeriria que a gente passasse a incorporar no nosso discurso, no nosso dia a dia, nas nomeações que a gente dá às diversas instâncias, fazer essa distinção mesmo, que são duas áreas jurídicas distintas. Elas, talvez, lá atrás, no passado, o direito agrário tratava um pouco da empresa agrária, mas hoje o direito do agronegócio ganhou uma autonomia que a gente precisa levar em conta. Doutor Edmilson Nantes. O código comercial, no seu capítulo referente ao agronegócio, abrangerá o comércio referente a licenciamento ambientais e seus produtos? Eu cito o exemplo da madeira, a matéria-prima proveniência de licenças de destoca e reforma e tem-se perdido devido à burocracia. Doutor Edmilson, o código comercial não vai tratar dessa questão de licenciamento ambiental. O mundo hoje é muito complexo e parece que a gente cada vez mais se torna complexo. o direito comercial já tem muitos assuntos, um volume e ele não pode alcançar outros temas que, enfim, são temas que têm também a sua complexidade, como a questão do meio ambiente. Esclarecendo, não se trata desse aspecto no âmbito do código comercial. Nathalie M.G. Alves. O código comercial irá desburocratizar os negócios, os contratos para o agronegócio? Esta nova lei tornará mais ágeis as negociações, mas sem simplificá-las a ponto de tornar frágeis e inseguras para os envolvidos, para os produtores e demais envolvidos? É uma preocupação muito importante, Nathalie. temos que simplificar, temos que desburocratizar, mas não podemos deixar de atentar a alguns controles mínimos que são indispensáveis para a segurança jurídica. O esforço da Comissão de Juristas e agora o esforço do senador Pedro Chaves na relatoria desse importante código comercial em encontrar exatamente esse equilíbrio de reduzir ao quanto máximo a burocracia no agronegócio, inclusive, mas sem que isto signifique uma perda da segurança jurídica que é necessária para o bom funcionamento da economia. Outra questão, doutor Carlos Gabriel. Qual seria a mudança com a reforma do código referentemente à desconsideração da personalidade jurídica? O projeto Código Comercial tem uma preocupação, isso é algo que eu vou aprofundar daqui a pouco quando eu fizer um comentário a respeito da contribuição da doutora Ana Paula. O Código Comercial tem uma preocupação de fixar conceitos, de reforçar valores. O juiz brasileiro, ele tem da vida a experiência só do lado do consumidor. Ele só foi consumidor na vida, ele estudou direito, fez lá o concurso, e o que ele é na vida em termos, ele entende o lado consumidor. Ele precisa, isso, enfim, ele precisa ser instrumentalizado com os conceitos próprios do outro lado, do lado da empresa. Então, muitas vezes, a gente vê decisões judiciais que nitidamente o pressuposto é de que o juiz acha que da empresa existe uma cornucópia de onde é possível tirar recursos infindáveis. E isto, o Código Comercial procura dar uma contribuição decisiva na introjeção de novos valores na comunidade jurídica, novos conceitos, de se perceber da importância que tem uma empresa para a vida de todos nós. tudo o que a gente veste, o que a gente come, os remédios que a gente toma, os livros que a gente lê, tudo, é porque alguém assumiu o risco empresarial de fornecer para o mercado de consumo. Então, é a proteção do investimento privado, através de uma lei específica, moderna, como é o Código Comercial que está sendo proposto, é uma proteção também dos interesses da sociedade, não dá para dissociar esses dois âmbitos de proteção. Na desconsideração da personalidade jurídica, o Código desce a detalhes que, enfim, em tese, em princípio, não seriam necessários, mas que se tornam necessários nesse contexto de difusão de novos conceitos, de introjeção de novos valores. Então, por exemplo, tem lá um dispositivo no projeto do Código Comercial que diz o seguinte, não basta a insuficiência do patrimônio da sociedade para se fazer a desconsideração. Então, isto já está, de alguma forma, dito no artigo 50 do Código Civil. Então, desconsiderará na hipótese X. Na hipótese X, então, não basta a insuficiência patrimonial. Sabe a hipótese X? Mas, para tornar isso mais palpável, mais concreto, ter um dispositivo que explicita algo que talvez não precisasse ser explicitado. Mas, outro dia, eu estava conversando com um professor, colega nosso, francês, e ele estava reclamando da mesma coisa. Lá na França, ele diz, olha, o que está na lei, os juízes não estudam. Os juízes só estudam o que está na lei. Então, a gente, às vezes, tem que pôr na lei coisas que talvez não fossem necessárias, mas que se tornam necessárias, porque o juiz, enfim, aqui no Brasil, o magistrado tem uma grande carga de trabalho, não tem tempo de estudar, então a lei precisa dar essa instrumentalização, instrumentalizá-lo para isso. Doutora Gleiciane Machado, um dos principais problemas do código comercial é a burocracia. Como é que vamos lidar com a burocracia? Aqui existem diversas medidas ao longo do código comercial que focam exatamente na redução da burocracia. Vou citar uma, porque não é o caso de a gente listar todas elas, mas uma que me parece muito significativa que diz respeito à sociedade limitada. O Código Civil estabelece que toda sociedade limitada tem que fazer, uma vez por ano, uma documentação de que os sócios se reuniram e que está tudo bem com as contas. Acontece que mais de 90% das sociedades limitadas brasileiras tem um sócio com 90% do capital social e outro com 10% ou menos até. Então, é uma burocracia que significa apenas um papel a mais que se assina para juntar na junta comercial. Isso é eliminado, entre outras tantas burocracias que o código suprime. Doutora Rosiane Vieira agradece ao senador Pedro Chaves a deferência pela audiência pública em Dourados e pergunta se há uma previsão da inclusão do microempreendedor individual no Código Comercial. No anteprojeto que foi apresentado pela Comissão de Juristas não tinha isso, mas o senador Pedro Chaves já ouviu de outras audiências públicas a necessidade de se trazer, melhorar o tratamento do microempresário, do empresário pequeno porte e do microempreendedor individual e, enfim, tenho a certeza, posso dizer isso, de que no substitutivo que o senador Pedro Chaves vai apresentar, isso estará tratado de uma forma mais adequada do que está no anteprojeto. E gostaria, se me permite, de fazer algumas observações sobre as diversas manifestações. Eu quero agradecer o doutor Alexandre Mantovani, o senhor Lúcio Camara, do Sindicato do Agronegócio, doutor Fernando Duque Estrada, agradecer também o vereador Bebeto, o vereador e a doutora Elisabeth Salomão, da Associação Comercial, agradecer a todos e quero falar um pouquinho a respeito das questões que foram colocadas pelo professor Ademos Júnior e a doutora Ana Paula. O nome Código Comercial. A nossa disciplina tem diversos nomes, direito mercantil, direito de empresa, em alguns países é conhecido como direito de negócios, direito comercial, direito empresarial. optamos pelo nome que foi escolhido pelo constituinte. O nome foi escolhido pela Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 22, inciso 1, diz, compete à União Legislativa sobre direito, civil, direito comercial. Então, dos diversos nomes que a nossa disciplina tem, o constituinte escolheu comercial. Então, a gente achou melhor respeitar a Constituição e manter essa designação. Mas, direito empresarial é sinônimo de direito comercial, direito de empresa é sinônimo de direito comercial, direito mercantil, direito dos negócios. Isso não acontece com outros ramos. Os outros ramos normalmente têm um único nome, ponto final, mas no nosso acontece essa particularidade. O livro 2, da parte especial do Código Civil, é totalmente revogado. Volta à situação anterior de bifurcação do direito privado sob o ponto de vista legislativo. A unificação não foi uma experiência feliz, foi ruim, precisamos corrigir o quanto antes. A lei 11.101, 2005, é mantida. Existe uma ou outra mudança em alguns aspectos que reclamam essa alteração, entre elas, por exemplo, a previsão de que o produtor rural pode fazer recuperação judicial, não precisa hoje toda essa discussão de se pode, se não pode, mesmo que não tenha registro na junta, pode fazer recuperação judicial se quiser, mas são mudanças pontuais. E, doutora Ana Paula, a sua colocação demonstra que é um estudo e uma compreensão do âmago da proposta do projeto Código Comercial, que é realmente de assentar, formalizar, reforçar os valores que a empresa representa para a sociedade como um todo. Você coloca com muita propriedade a questão do artigo 8, a questão do artigo 5, inciso 3, em que isso está colocado de uma forma muito clara, positivada pelo Código Comercial. E apresento uma sugestão que me parece muito oportuna, muito feliz, de, de alguma forma, compatibilizar esse reconhecimento da função social da empresa com abusos, abusos, na utilização da penhora online. No âmbito da Câmara dos Deputados, houve uma emenda apresentada pelo deputado José Carlos Aleluia, no sentido de que o bloqueio judicial de contas de empresa não poderia ser decretada nunca por um juiz singular. Seria necessário três juízes, pelo menos, para que fosse decretado. Eu não sei se esta seria uma boa solução ou não, me parece que a sugestão da doutora Ana Paula é mais apropriada, é mais, talvez, mais eficiente, porque a gente sabe que, às vezes, três juízes, um vai dar para o outro assinar lá e vai ficar tudo mesmo? É, é. Então, acho que é possível, através da parte final do Código Comercial, fazermos uma mudança no Código Processo Civil, na regra sobre penhora, para introduzir lá normas que deem razoabilidade a essas regras quando se trata do devedor e empresa que tem os seus compromissos. Às vezes, a Justiça do Trabalho está protegendo o crédito de um trabalhador e está atrapalhando a vida de centenas de trabalhadores que naquele dia não vão ver o seu salário porque não tem para onde correr, o empresário não tem como fazer aquele pagamento. Então, senador Pedro Chaves, essas são as considerações que eu teria para fazer, mais uma vez, ressaltando a grande qualidade de todas as contribuições apresentadas nesta audiência pública que eu tenho certeza que coroa uma sucessão de audiências públicas nesse esforço que o senador Pedro Chaves admirava, o esforço que ele está fazendo de aprimoramento do texto do projeto para que o Brasil tenha um código comercial à altura do que ele está precisando. Obrigado. Agradecer mais uma vez ao doutor Fábio pelas suas respostas extremamente pertinentes. Acho que isso deu um certo conforto a todos aqueles que estavam angustiados com esses pontos que são cruciais. Antes de encerrar, passo a palavra ao nosso vice-prefeito, vereador Sérgio Nogueira. Senador, eu quero primeiramente agradecer pela profecia. Quem sabe eu chego lá, vice-prefeito. Vice-vereador. Nós até recebemos uma equipe fazendo uma entrevista recentemente e aí ele falou que cargos que você ocupa. Eu falei, eu sou vice-presidente da Câmara e vice-presidente da União das Câmaras de Vereadores. Está aqui o nosso presidente Giovanni Vieira dos Santos e ele falou que você gosta de ser vice. Quem sabe essa profecia de ser vice-prefeito de Dourados. Você tem talento e merecimento para isso. Mas eu quero cumprimentar a doutora Ana Paula, cumprimentar o doutor Fernando Duque Estrada, presidente da quarta subseção da OAB, doutor Fábio Coelho, conhecemos pela manhã na entrevista ali na 92FM. Cumprimentar também o senhor Lúcio da Malha e o doutor Alexandre Mantovani por estarem aqui participando. E ao senhor senador, nós queremos mais uma vez agradecer por ter atendido a solicitação dos nossos vereadores. Nós acompanhamos o vereador Brás Melo e também a nossa presidente Daniela Rau e eles dois foram entusiastas em pilotar para que os 19 vereadores também pudessem se somar a essa audiência e nós queremos aqui de público registrar Brás o seu empenho e o empenho da nossa presidente Daniela Rau. Agradecer a todos os presentes, prefeita que veio ali de Antônio João, obrigado pela sua presença, demais autoridades aqui já nominadas, professores, Bete, em seu nome, cumprimentar a todos os presidentes aqui de sindicatos, representantes comerciais, ao público presente. Agradecer também a participação daquelas pessoas que nos acompanham de suas casas, pela televisão, pelas redes sociais e aos funcionários da Câmara. aqui nominar o cerimonial a Tatiane, Antônio Carlos e Renata, ao sonoplasta nosso queridíssimo Tim, também ao Eduardo que é nosso garçom, a empresa responsável pela gravação e filmagem e ao fotógrafo Tiago. Então, registrar assim o empenho dos seus assessores que estiveram essa semana fazendo as visitas, os assessores dos vereadores, porque isso realmente é muito importante. Ao prefeito Aristeu, de Glória de Dourados e também a senhora Irene de Alencar, nós queremos nominar. Senador, muito obrigado, o senhor pode contar com essa Casa de Leis, o senhor pode contar conosco em suas ações, sabemos que não são poucas, naquilo que nós podemos caminhar juntos em prol de uma sociedade cada vez mais fraterna, produtiva. O senhor conte conosco. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Quero agradecer ao nosso vice-presidente da Câmara, o Sérgio Nogueira, e logo, logo, certamente, vice-prefeito ou prefeito da cidade, quem sabe, agradecer novamente a presença do senhor Esteu Nantes, prefeito da cidade de Glória de Dourados, senhora Márcia Marques, prefeito de Antônio João, e a doutora Patrícia Donzelli, secretária de Governo de Dados, nesse ato, apresentando a prefeita Adélia Arrasuc. Agradecer todas as autoridades aqui presentes, já nominadas pelo cerimonial. Encerramento. Agradecer mais uma vez a Câmara Municipal de Dourados, em nome da sua presidente, vereadora Daniela Al, As autoridades, advogados, acadêmicos, representantes de entidades de classe e convidados que participaram dessa importante audiência, declaro encerrado essa solenidade. As pessoas que assinaram a lista de presença, por favor, retiraram os certificados no hall de entrada. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Está liberado para a foto oficial. Boa noite a todos. E com Deus. Obrigado. Obrigado.